Olha, uma chuva forte cai sobre Teresina neste momento. A gente já tem aí algumas imagens da avenida, por exemplo, Barão de Castelo Branco, aqui na zona sul de Teresina, nas primeiras horas da manhã de hoje. Muitos pontos alagados, muita dificuldade para você que está saindo de casa. Esse vídeo acaba de chegar para a gente. Esse é apenas um dos muitos pontos que estão sofrendo com alagamento, porque já passa de uma hora de chuva intensa. Nós temos informações ao vivo com o repórter Clebson Lustosa. Clebson, onde você se encontra? Bom dia. Olá, Nádia. Bom dia para você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Nádia, a nossa equipe está aqui na zona leste, bem na avenida Almero Castelo Branco. Olha como é que está a situação por aqui. Muita água, muito motorista tentando chegar ao seu trabalho, muita gente levando os filhos para a escola, mas olha a dificuldade que eles estão encontrando para passar por aqui. Agora há pouco estava quase que intrafegável, mas ainda existe muito motorista que se arrisca na chuva, alguns motociclistas, mas é muita chuva, muita água. Como você falou mesmo, Nádia, já são mais de uma hora de chuva sob Teresina e esses pontos de alagamento, eles não se concentram apenas aqui na zona leste, não. Já temos informações também de ruas da zona norte da cidade também, bastante alagadas. O teresinense encontrando muita dificuldade para trafegar por algumas ruas da cidade de hoje cedinho por conta dessa chuva. E a gente lembra que aqui na zona leste, aqui mesmo, na Almero Castelo Branco, esse problema de alagamento aqui é antigo. Todo ano, quando chega o período chuvoso, é o mesmo problema. A gente observa aí alguns carros tentando passar. Um perigo, um perigo por conta da quantidade de água. A gente sabe que quando chega um certo nível de água assim no carro, o risco de panha elétrica é muito grande. Mas aí é o teresinense que precisa chegar no seu destino, precisa chegar no trabalho, às vezes precisa levar o filho para a escola. Esses carros maiores encontram mais facilidade para passar, mas é muita água. Outros pontos também de alagamento, Nádia, além aqui da Almero Castelo Branco, tem informações também que a Avenida Kennedy, bem próximo do balão do São Cristóvão, também está bastante alagado. Como também aqui a João 23, acesso à ponte JK, também é outro ponto de alagamento. A gente consegue... a chuva deu uma cessada agora, a chuva deu uma diminuída, mas o volume de água aqui nesse ponto da Almero Castelo Branco é muito grande. A gente consegue observar a quantidade de carros que se formam ali ao fundo, algumas pessoas com medo de atravessar, porque é muita água mesmo. A gente consegue observar um congestionamento que já se forma aqui na Almero, sentido Avenida João 23, mas tem alguns motoristas que se arriscam. A gente consegue observar, por exemplo, ali no canto do vídeo, aquele rapaz ali de motocicleta tentando cruzar aqui a avenida. Está na dúvida agora se vai seguir ou não, porque até a força da correnteza que vem no sentido contrário também é muito forte, Nádia. É isso aí, Clebson. Olha, a gente está recebendo aqui informações dos nossos telespectadores e também dos ouvintes da Rádio Cidade Verde que estão colaborando nesse momento para as pessoas que ainda estão em casa, tentando sair de casa, mas quem já está na rua já está sofrendo aí com muitos alagamentos pela cidade. Então, alguns pontos que eu vou passar aqui para você que está saindo de casa, já ir se situando. Por exemplo, a Avenida Presidente Kennedy, como o Clebson já falou, é completamente alagada, próximo a São Francisco Pneus, Avenida João XXIII, chegando na Ponte JK, também alagada, a Rua Coromuel de Carvalho, perto ali da Pedro Almeida, e a Miguel Sadi, também alagada. Nós temos informações também na Universidade Federal do Piauí, praticamente com trânsito interrompido. Em frente ao Colégio das Irmãs, na Avenida Freire Serafim, também o trânsito muito lento e congestionado. Avenida Centenário, na Zona Norte, completamente alagada, informação aqui dos nossos telespectadores. Miguel Rosa, na Zona Sul, próximo a Balão da Tabuleta, também alagada. Avenida da Ambev, ali na Zona Sul de Teresina, ali no Angelim, também alagada. Na Rua Eurípides Aguiar, na Zona Sul, na Macaúba, também completamente alagada. E muitas outras. Na Elias de Ontágera, tem duas pessoas dentro de um carro, pedindo ajuda do Corpo de Bombeiros. É informação também que está chegando para a gente aqui. São duas senhoras que estão pedindo ajuda. E, enfim, muitas outras ocorrências que a gente vai trazer. Daqui a pouco o Clebson volta de um desses pontos, porque a cidade de Teresina amanheceu hoje sob esse forte temporal. Tchau, tchau.